Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu estou aqui com o cliente aqui, eu trouxe aqui a do casinha aqui. Ela está com um problema na hora de andar nela, na alta ela começa a engolhar, tipo com um problema de falta de combustível no carburador, ela começa a engolhar. Mas o problema aqui está aqui na parte da bobina, montamos aqui a análise, tiremos aqui na frente da moto todinha aqui, tiremos aqui as abas, a lateral aqui. E concluindo ali na bobina, eu vou estar funcionando aqui, vocês vão ver. E ali no positivo ali da bobina, está vazando, está dando fuga de corrente, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí o vídeo aí. Pode ser que esteja alguém com esse mesmo problema aqui, beleza? É nóis. Moto aqui, vocês vão ver ao vivo e a cores aqui o problema da moto. Você repara que ali no pé da bobina, na hora de acelerar, ó, está vazando corrente, ó. Vocês podem ver lá, ó, piscando, ó. Falei que a galera deu para ver aí, bem aqui, ó. Deixa eu pegar a chave, de repente eu pego um choque aqui. Bem aqui, ó, no pé, aqui, ó. Está dando mais faísca aí, ó. É o positivo que vem aqui do CDI, responsável para gerar a centelha aqui para a vela aqui, ó. É o fio amarelo e o fio preto, entendeu? Aqui, ó. Então, ou seja, está frouxo aqui, ó. Aí na hora de acelerar, e essa moto, ela tripida muito, ela treme muito. Se você está na quarta aí, ela começa a tremer, então, esse fio pode estar solto, vou verificar. E é por isso que está vazando corrente aí, ó. Fazendo com que ela venha a dar esse falhamento. Na hora de subir a ladeira, ela fica falhando, né? Ela fica falhando, aí o cliente aqui, ó. Na hora de subir a ladeira, ela fica falhando. Então, ele trouxe aqui, e olha aí, como vocês podem ver lá, ó. Eu vou estar tirando, retirando lá e verificando o problema, beleza? Então, pessoal, aqui, ó. Como eu falei, o terminal estava frouxo aqui, então, já apertei com o alicate aqui. Agora, eu vou colocar aqui no pé positivo da bobina aqui, ó. Funcionar a moto agora. Ver como ela vai ficar. Só o filé agora. Se você gostou do vídeo aí, dê seu like aí. É seu cliente, satisfeito aí com o serviço. Compartilha o vídeo aí, galera. Beleza? Está montando agora a motinha aqui. E entregando a moto para o cliente aí. Eita, que a motinha agora é só o filé. Na quarta aí, ó. Sem falhar. E aí 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 E aí